E aí, pessoal, mano, beleza? Aqui quem fala é o Cotique e, rapaziada, mano, no vídeo de hoje estamos aqui para simplesmente falar sobre o Seleção da Semana. E esse jogo que vocês estão vendo na tela de vocês é o jogo do Seleção da Semana para eu ganhar mais pontos, rapaziada. Como vocês podem ver, estou até deixando a máquina jogar porque o jogo está tranquilo. Para quem tem time interessante, cara, você consegue meter uma goleada fácil. Até a máquina está jogando bem aqui para mim e está suave, tá, rapaziada? Estou jogando a maior dificuldade que tem no jogo, então, para mim, eu achei tranquilo. Deixa nos comentários o que vocês acharam, se o jogo está difícil ou não, agora com a atualização, né, rapaziada? Porque, para quem não sabe, a EA acabou modificando a dificuldade que a gente tem dentro do jogo, beleza? Então, está aí, né, meu time está até tentando buscar mais um golzinho. Ó, que isso aí, o Modric brincou. Mas vamos lá, rapaziada. Finalizando essa brincadeira aqui, a gente vai abrir os packs em busca do Seleção da Semana. Primeiramente, eu vou explicar para vocês sobre o Seleção da Semana, dar dica e abrir um pack, talvez, né, se compensar, beleza, rapaziada? Então, está aí, ó. Ganhamos de 4 a 1. Partida bem tranquila contra o Seleção da Semana, tá, rapaziada? Ainda nem vi qual que era o Seleção da Semana, né? Mostrou no começo, mas eu não prestei muita atenção. Conseguimos sair com a vitória tranquilamente, tá? Recomendo a vocês, se você consegue ganhar na maior dificuldade, faça isso, porque assim você consegue acumular mais pontos possíveis, tá, rapaziada? Então, eu recomendo muito que vocês façam isso, beleza? Então, está aí, então, finalizamos aqui a dificuldade internacional, que era a maior que tinha para selecionar ali no momento. Está um pouco travado, não sei porquê, né? Queria mostrar logo para vocês aqui um pouco, mas tudo certo, né? Estamos liberando ali algumas missões também na central do futebol. Vamos aqui recolher os 100 pontos que eu ganho, né? Após concluir aqui tudo certinho. E é isso, né, rapaziada? Será que eu consigo ganhar? Ah, não, não dá. Não dá para jogar novamente para ganhar mais pontos, beleza? Então, né, já que ontem foi dia 26, hoje é dia 27, vamos revelar os jogadores seleção da semana aqui com vocês, hein, rapaziada? Só se liga nisso aqui, hein? Vários jogadores até interessantes, tá? A gente pode fazer o seguinte, caso você queira garantir o seu jogador, você pode comprar ele com pontos. No caso, a gente tem, ó, esse 92 é 70 pontos, o 93 aqui é 80 pontos, o 94 é 120 pontos, o 95 é 150 pontos, o 96 é 180 pontos e o 97 é 230 pontos, tá, rapaziada? E finalizando, com o jogador de R98, 300 pontos, que foi o que eu consegui jogando tudo no máximo, né, rapaziada? Aí que vem, assim, a dúvida para o pessoal. Kotiaki, eu só tenho tantos pontos. Tem também uma outra oportunidade, rapaziada, que é essa aqui, tentando a sorte. Só que, sinceramente, vamos ser sinceros, né, rapaziada? Não sei se vale tanto a pena, cara. Esse negócio de você tentar sorte em packs, na minha opinião, não é tão interessante, tá? Você tentar ali, não ganhar uma carta boa, se decepcionar, acho que pode ser bem complicado, beleza? Então, a minha maior recomendação é você garantir o jogador que você quer, tá, rapaziada? Você fala, ah, eu queria muito a cartinha do Dias. Então, você vem aqui e garante a carta dele, que vale muito mais a pena do que você, né, rapaziada? Ficar tentando a sorte, né? Caso você não acumulou pontos total para essa primeira semana, você guarda para a próxima, tá, rapaziada? Porque você não é obrigado a gastar os pontos nessa semana, tá? Inclusive, cara, eu estou pensando muito bem se vale eu realmente gastar os pontos agora. Por que, Kotiaki? Porque as cartas que eu for resgatar, tipo o Dias aqui, se eu resgatar o Dias, eu tenho que esperar que na próxima semana ou nas outras semanas que vão ter aí de seleção da semana, ele ganhe mais uma. Se bem que eu acho que ele vai ganhar. Então, eu acho que o Dias é uma carta interessante de eu resgatar. Mas, você aí que quer ser mais estratégico, quer juntar pontos, quer pegar uma carta boa gratuita, eu recomendo que vocês vão jogando, vão juntando os pontos. E quando aparecer uma carta muito legal que vocês acham que vai ter chance de bastante upgrade, você vai lá e resgata. Eu acho que o Dias, ele pode ganhar mais algum seleção da semana. Suponhamos que semana que vem ele ganhe o seleção da semana, essa cartinha aqui que eu vou resgatar agora, ele vai para o Ger 99, tá, rapaziada? Ele atualiza conforme vai lançando novas cartas de seleção da semana, tá, rapaziada? É sempre bom lembrar vocês aqui, beleza? Então, tá aí a cartinha do Dias, que sinceramente, entre todas as opções aqui, acho que é a que mais me interessa. No caso, a carta que chamou muita atenção também foi esse Rafinha, que tá com uma carta muito boa, tá, rapaziada? Só que o problema, velho, é que eu não sei se o Rafinha vai ganhar com frequência o seleção da semana. Nem sei se o Dias vai ganhar, só que na minha cabeça, eu acho que o Dias tem mais chance de ganhar do que propriamente o Rafinha com o próximo seleção da semana, beleza? Então, vamos de Dias mesmo, né, rapaziada, gastar 300 pontos, mas a minha maior recomendação é que vocês juntem para casa apareça aí um Haaland ou um outro jogador que chama mais atenção. Pode aparecer de Brini, talvez um reforço melhor para o seu time. Escolhi aqui o Dias pensando que ele pode ganhar um upgrade legal, porque tanto que eu já tenho o Rafael Leão na posição que o Dias joga, tá, rapaziada? Então, vamos esperar que ele tenha um upgrade bem legal, beleza? Então, tá aí, rapaziada, para quem queria ver o telão do seleção da semana, é o telão padrão que a gente tem no jogo e tá aí a carta desta lenda, velho, simplesmente absurdo, cara. Recolhemos aqui a melhor cartinha do seleção da semana que tivemos, hein, rapaziada, ó, show de bola, cara. E também, mano, eu quero ver um pouco como que tá o preço dessas cartas de mercado, né, porque, se não me engano, é a primeira vez que aparece seleção da semana nesse IFC aqui, tá, rapaziada? É a primeira vez que aparece no IFC Mobile, então, vamos fazer aqui a pesquisa com vocês, né, seleção da semana, e ver como que estão os valores dos jogadores no mercado. E, infelizmente, não temos nenhum jogador de mercado, cara. Será que todas as cartas são inegociáveis, rapaziada? É, eu tô achando que todas as cartas seleção da semana são inegociáveis, hein, rapaziada, porque como ele vai upar, ele não foi liberado para estar resgatando aqui. Estranho, hein? Eu, se eu não me engano, o Taki tinha falado que as cartas teriam algumas negociáveis, né, mas acabou que eu não achei eles no mercado, cara. Não sei o porquê, achei que teria já logo de primeira, mas, por enquanto, nenhum jogador da semana, aparentemente, está no mercado, beleza? Vamos voltar aqui na central do futebol, dar uma pesquisada aqui, ó, todas essas cartas aqui são inegociáveis, e a do PEC também são inegociáveis. Então, realmente, ainda não temos nenhum seleção da semana que é negociável no dia de hoje. Dando mais dicas para vocês sobre o seleção da semana, é que eles vão ser utilizados, tá, esses jogadores aqui. Caso assim, ah, Coutinho, vou abrir esse PEC mesmo, eu queria tentar tirar uma carta melhor ali, e não tenho ponto suficiente, vou tentar a sorte. Beleza, você tenta a sorte, ganha uma carta de GER 92, 93. Aí você fala, ah, Coutinho, ganhou uma carta muito ruim, será que compensa utilizar na troca de outras coisas? No caso, você vem aqui, ó, ah, Coutinho, ganhou 94, né, vamos aqui pegar um exemplo. Posso utilizar ele na troca de aniversário? 95, no caso, né, que aqui pede jogadores de GER 95. A minha recomendação é que você não utilize jogadores seleção da semana em nenhum tipo de troca no momento. Por que, Coutinho? Porque as cartas de seleção da semana vão ser importantes para você resgatar a carta do jogador do mês, tá? Porque para você resgatar o jogador do mês, você vai precisar de um número tal de jogadores de seleção da semana. Então, é importante que nessas primeiras semanas, você junte os seus jogadores, tá? E conforme você vai juntando os seus jogadores, você aí sim, né, vai acumulando. E quando lançar o jogador do mês, você analisa se vale a pena fazer a troca por ele ou não, beleza? Mas é recomendado que você junte os seus, pelo menos os primeiros, né, até ser lançado o primeiro jogador do mês para a gente analisar se vale a pena fazer alguma troca. É isso, rapaziada. Então, em resumo, as maiores dicas aqui é caso nenhum jogador venha a te interessar nessa primeira semana, junte para a próxima semana. Caso você tire algum jogador que não é do seu agrado, junte para a troca do jogador do mês, tá? Porque nenhuma carta seleção da semana é inutilizável, tá? Todas são utilizáveis aqui tranquilamente, beleza, rapaziada? Agora, vamos aproveitar que a gente escolheu uma cartinha insana, que é a cartinha do Dias. Claro, acho que comparado com o Rafael Leão, ele não é superior, tá, rapaziada? Acho que o Rafael Leão consegue ter o seu valor ali ainda, mas vamos testar essa carta aqui em game para ver o desempenho, até porque a gente tem uma carta insana igual a essa do Dias. Não testar é loucura, né? Sem contar também que a gente acabou completando uma missão. E para quem não sabe, tem umas missãozinhas aqui do Seleção da Semana, né, rapaziada? Aonde você ganha joias e também moedas, tá? A gente resgata aqui, então, as joias e as moedas, né? Só por colocar um jogador de Seleção da Semana no meu elenco e também ganhar. E vou finalizar essa missão só quando eu tiver um jogador de mês, tá, rapaziada? Que esse POTM são jogadores do mês, beleza? Então vamos testar aí o nosso queridíssimo Luiz Dias, que possivelmente vai substituir, ou pelo menos assim espero, o nosso queridíssimo Rafael Leão. Tá, rapaziada? Antes da gente estar indo para a partida aqui, cara, eu lembrei de um negócio que eu queria fazer, velho. Vamos aqui simplesmente comprar um jogador do novo evento, né? Se não me engano é Jair 95, sei lá, Jair 97 aqui. Contratar um jogador desse novo evento e tentar a sorte numa troca que a gente tem, tá? Aquela troca lá padrão, ó. Vou gastar 15 milhões, acho que não vale a pena, tá, rapaziada? Não façam isso em casa, estou fazendo apenas pelo entretenimento, tá? Deixa eu ver aqui se tinha uma carta mais barata, né? Até dá para pegar ali por 15 milhões, que é o preço mínimo, mais ou menos. Mas vamos lá, rapaziada, ó. Vamos aqui, acabei não comprando a cartinha. Opa, comprou? Comprou sim, né? Então está aí executado com sucesso a nossa ordem de compra. E agora vamos aí para a troca, né? Testar a sorte nesse packzinho aqui, ó. Gastamos 15 milhões de coins e tomara que a Donniei faça a boa para a gente, meu querido. Se vir qualquer carta de over 102+, já é lucro demais, né, rapaziada? Ou pelo menos se vir 4 jogadores, já é muito lucro, beleza? Então vamos lá, manos. Pack aberto com sucesso antes da gameplay com o Luiz Dias. Vamos ver. Hum, seleção já não é legal, é o de seco, né? Meu amigo. Nossa senhora. É, rapaziada, não tivemos sorte, não foi dessa vez. Mas quem sabe numa próxima, beleza? Agora bora testar esse Luiz Dias para a gente ver o desempenho dessa lenda. Então vamos lá, rapaziada, testar esse nosso elenco com o Luiz Dias no time, ó. O cara tem, ô louco, um ataque legal, velho. O Neymar, Hendrik, Cristiano Ronaldo. Estamos aí com o Luiz Dias sem nenhum up, tá, rapaziada? Não vou upar nenhuma vez a cartinha dele. Até ele, pelo menos, tem que chegar a over 101 para eu começar a upar a carta dele, né? Como a gente já tem ali o nosso queridíssimo Rafael Leão upado no máximo, praticamente, né? Não vale a pena a gente estar upando assim o Dias de uma hora para a outra, né, rapaziada? Então vou upar só quando eu ver que ele realmente está merecendo entrar no elenco, beleza? Então vamos lá, hein? Rafael Leão aqui, ó, trabalhando jogada. O cara vai vindo ali pelo meio com o Pepe. Olha o Messi vindo ali com o Cristiano Ronaldo. Rapaz, aqui pode ser perigoso. Já fez ali uma recuperação interessante, ó. Já está no pé do Luiz Dias. Vamos buscar aqui um pouco de velocidade. Acabou não sendo tanta velocidade assim, né? Até porque a carta não está upada, a gente não consegue ter o desempenho máximo da cartinha dele. Olha o Hendrick. Trabalhando a jogada ali com o Lionel Messi. Ô, louco, o cara tinha um Messi também, hein? Caraca, o maluco tem um trio dos sonhos no time, cara. Que é Neymar, Cristiano Ronaldo e Messi, hein, rapaziada? Ainda tem o Vini Júnior, hein? Rapaz, homem tem atacante bom demais. Olha, eu tinha ganhado aquele jogador lá do Barcelona também, rapaziada. Ele não tinha lembrado de falar, né, velho? Olha o Luiz Dias. Mas quem sabe já faz a primeira assistência. Aí não tem como, né? Aí fica fácil dar assistência, meu querido. Com o fenômeno no ataque, aí fica fácil dar assistência, hein? Olha lá, simplesmente Luiz Dias viu o fenômeno passando. E aqui não tem erro, né? De canhotinha, de direita, não tem chute errado. O fenômeno é demais, rapaziada. Joga muita bola. Vamos ver se está travando aqui. Será que está travando o gameplay, rapaziada? E não, hein? Ó, rodando liso, hein? Pô, dando liso. Coisa linda, hein? Vamos lá, rapaziada. Nossa, aí que coisa boa. A gente começa ganhando. Gameplay ali para vocês não está travando, né? Assim que a brincadeira fica legal demais, né? Olha o Salazinho, tentou um chute ali. Ah, não, velho. Na onde foi falta isso, cara? É só para complicar aqui para a gente, hein, rapaziada. Será que dá tempo de colocar o Grimaldo? E, opa, bateu ali na nossa senhora. Primpong já faz o toque ali no nosso queridíssimo Ronaldo. Nossa, velho. Se deixa o Leão correr ali, a brincadeira tinha sido diferente. Tome do Bob Charlton. Tome gol do Bob Charlton, rapaziada. Meu amigo. Caraca, velho, num vacilo aqui, o cara já empatou o jogo e pode complicar para a gente, hein? Vamos aqui com o Grimaldo, com o Dias. Olha o Dias, ele quer jogo, rapaziada. Já faz a finta ali, não consegue debar o Hendrick. Rapaz, o homem é insano, tá? Está jogando bola até dentro do joguinho, mano. Você está louco, o Hendrick, insano demais, ó. Aí trabalhando a jogada com o Cristiano Ronaldo, deixou ali no Messi. Volta no Hendrick, trabalhando ali com o Vini Júnior. E é fim de primeiro papo, não há tempo para mais nada. Acabamos ali empatando em um a um nesse primeiro tempo, né? Acabamos dando vacilo ali. Mas ainda tem jogo, rapaziada. Quero buscar mais do Dias aqui e ver o desempenho desta lenda, beleza? Olha o Dias, já puxa ali aquela finta. Lateralzinho do cara está esperto ali, né? Não deixando fácil a vida do nosso Dias. Boa recuperação do Casemiro. Trabalhando a jogada ali com o Rice. Olha o lateralzinho dele, já foi deixado pelo Dias. Ele sem up nenhum, vai achando espaço. Nossa, velho, que carrinho perfeito, cara. Eu tinha tocado a bola por Fenômeno e ali era gol garantido, rapaziada. Você está louco, velho. Vamos aqui então de cabeça com o Fenômeno? Se sobra nele ia ser bom demais, né, rapaziada? Só que a gente já consegue fazer recuperação. Olha lá, o cara conseguiu também recuperar com o Messi. Pode ser complicado essa jogada. Olha o Neymar vindo com o Hendrick. Vai sendo ali desarmado, não deu muito certo. O bote, olha o Cristiano Ronaldo, faz ali uma finta estranha. A gente tem a bola com ele. Rice acabou não conseguindo executar o passe. Consegue a recuperação, mas ainda vai para o adversário. Sorte que o adversário deu um toque errado. Olha o Luiz Dias. Já deixou nele. É ele. Simplesmente. Nossa, Sérgio Ramos. Assim não, né, velho? Caraca, pior que o toque do Ronaldo foi meio fraco, né, rapaziada? Se fosse mais forte, cara, ali seria complicado para o adversário, hein? Olha o Van Dijk faz a recuperação. Olha o nosso queridíssimo Luiz Dias, meus amigos. Olha lá, deixou ele. A hora de fazer o seu gol da estreia do Luiz Dias. Para desempatar o jogo, rapaziada. Mano, o pior é que ele corre bem demais, tá? Ele tem uma ótima velocidade, mesmo sem ter um up nenhum, cara. E finalização também é muito boa, tá? Um belo de um ponta esquerda, cara. Gostei muito da cartinha do Dias. Tem muito potencial para ser melhor do que o Rafael Leão, tá, rapaziada? Agora é só esperar alguns ups da carta dele para a gente realmente confirmar isso e deixar a cartinha pelo menos do jeito que está o Rafael Leão hoje, né? No nível 25 com 4 níveis de classificação, beleza? Olha o Luiz Dias. Já fez aquela pinta. Deixou no Ronaldo. Olha ele. Olha o Ronaldo. Vai tentar a batida. Sobrou no Rafael Leão. Um gol de cada atacante, né, rapaziada? Não pode ser egoísta, cara. Tem que dividir, velho. Rafael Leão estava ali na hora certa, num chute do Ronaldo. O goleirão rebateu ali, ó. E sobrou no Leão para a gente marcar, então, o terceiro gol do jogo. Deixando o placar em totalmente vantagem para a gente, hein, rapaziada? Teve gol do Dias, teve assistência do Dias e simplesmente ele está fenomenal, rapaziada. Que cartaça, tá? Para quem é iniciante, se você conseguir colocar o Dias no seu elenco, saiba que você vai ter um belo de um ponto esquerda que vai ficar muito tempo no seu time, rapaziada. Tá dando até vontade, cara, de criar uma conta do zero, hein? Tá dando vontade de criar uma conta do zero, resgatar esse Dias aqui, tá, rapaziada? Que dá para resgatar. Quem começa do zero hoje consegue resgatar a cartinha do Dias. Não entendi esse pênalti, né? Mas eu vou defender. Não defendi. Beleza, né? Faz parte. Mas, mano, quem está começando hoje já consegue resgatar a cartinha do Dias. É só jogar tudo maximizado lá no evento que você resgata a carta. E que, sinceramente, na minha opinião, vale a pena demais, beleza? Então é isso, manos. Eu espero que vocês tenham curtido aí. Se vocês curtiram, já sabe. Deixe que likezão. Eu curti bastante a cartinha do Dias. Vou estar utilizando aí algumas vezes. É claro que o Rafael Leão, o Pado ali, tem o seu valor. Mas pelo fato de eu ter ali também o Salah, né? Que eu acho que o Dias é bem superior ao Salah. Talvez eu possa estar utilizando o Dias como ponta direita nesses próximos dias para estar testando. Beleza, rapaziada? Então é isso, manos. Deixa o like, se inscreve no canal. Valeu e fui!